Tem um corvo na minha varanda. Vocês sabem o que significa isso, né? É um sinal, um sinal que o perigo mortal se aproxima. Ah não, ele foi embora, tá tudo tranquilo então. A real é que eu inventei tudo isso. Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Já tá bom. Aliás, me falem se a webcam tá melhor. O editor tava me xingando o dia inteiro, falando que a webcam porcaria ruba. Então mudei algumas coisas, comentem se vocês perceberam alguma diferença, tá melhor. Ou se piorou. De qualquer forma, hoje aqui em Minecraft Medieval, a gente vai fazer algumas coisas legais. Agora que a gente tem um castelo e estamos equipados no nível Medieval do Minecraft, nós temos duas missões. Três missões. Primeiro, a gente vai melhorar nossos itens com as coisas que a gente pegou ontem. Segundo, vamos derrotar aquele dragão de gelo que tá deixando nosso saco outro dia. E terceiro, nós vamos domar o nosso dragão. E se tudo vai dar certo, eu não sei. Mas é o que tem que tentar, né? A parte boa é que ontem, no último vídeo, a gente saiu explorar muito. Então, temos um bloco de nederita, bloco de esmeralda e várias outras coisas. O que, por sinal, eu posso pegar minha mochila e evoluir pra o nível diamante. Uma coisa bem engraçada é que a mochila no nível diamante, ela precisa de agilidade 16. Eu não tenho. Então, eu tô com a mochila aqui, não consigo equipar, porque eu tenho agilidade nível 14. Mas, se eu vier aqui, fazer uma bancada de ferreiro, colocá-la bem aqui, pegar minha mochila e evoluir pro nível nederita, agora eu consigo. Qual é o sentido? A parte boa é que com isso, pelo menos agora, a nossa mochila tá gigantesca. E também, que agora a gente tem uma armadura de nederita completa. Inclusive, melhorei nossas espadas. Agora tá potente. Outra coisa que eu queria aproveitar e fazer também, é duas melhorias aqui pra nossa mochila. A primeira é que é de comida. Com ela, a nossa mochila vai poder comer automaticamente pra gente. Imagina que isso aqui é a nossa mochila. Eu coloco comida nela e a comida automaticamente me alimenta. Bem da hora, né? É o parecido de uma massa dourada que eu já tenho. Uma pérola lá do fim que eu já tenho. Um upgrade. De uma cenoura dourada e de uma melancia. Mas eu não sei se tem esses dois itens. Bom, eu não tenho, mas eu acho que eu sei onde pode ter. Essa aqui foi uma vila que a gente passou recentemente. Vamos olhar as plantações dela. Olha os corpos comendo carne podre, que doideira. Olha o Enderman boss aqui, ó. Tá, aqui tem uma plantação. Cenoura, boa. Então, uma cenoura dourada. Agora só falta a melancia. Mas a real é que a melancia, eu acho que eu só vou conseguir achar numa floresta. Mas eu acho que eu sei onde tem uma. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, cheguei numa floresta aqui, gente. Mas tem um monstro do mar aqui. Ai, calma aí, homem. Calma, calma. Sai. Tu quer brigar? Tu vai brigar, então. Não, 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 tu vai. Já dá pra fazer uma armadura dele. Não acho que vale a pena, mas dá. De qualquer forma, além desse, tem um ali e tinha mais um bem ali, olha. Olha que bonito, sabe? E de qualquer forma, essa aqui é uma floresta. Eu achei que o serpente tinha uma, mas não. Então eu tive que andar de barco. Porém, por ironia do destino, na real, não foi nem um pouco difícil achar esse daqui, não. Aqui já vai ter uma pedrinha de teleporte pra nós marcar a localização, então vai ser GG. E aí, galera, tranquila? Deixa eu marcar aqui. Eu vou remomear aqui também. Jungle. E, bom, não tem muito segredo. A Jungle vai ser pra gente muito importante por dois motivos. O primeiro é que o dragão que eu quero, a gente só acha nela. E o segundo é, pra caso você não saiba, é na Jungle que você acha a melancia. Então agora é meio que meu único trabalho é ficar andando aqui até achar o bloco. E aí, galera, tranquilidade? Eu achei que ia ser um pouco mais fácil achar melancia numa Jungle. Olha, o ninho é de dragão. Que tipo de dragão será que mora aqui na floresta? Mano, eu andei a floresta inteira nesse chuvaral. Eu achei uma melancia. Mano, que tipo de azar que é esse? E eu finalmente achou... Dá licença. A melancia. Aí imagina pra você ter nível pra quebrar ela, não consigo quebrar. Tá, pega a melancia. Pepita de ouro. A melancia aqui. Melancia dourada. Junta aqui tudo. É assim? É assim? É assim? Assim. E agora temos upgrade de comida... Dá licença. Obrigado. Agora temos upgrade de comida. Eu não sei 100% como ele funciona, mas se eu não me engano, toda vez que eu sentir o mínimo de fome, ele vai me alimentar. Na real, tem uma versão melhorada dele, que vale a pena eu fazer aqui. E agora ele só vai comer se eu tiver pelo menos um pernil de fome ou perdi vida. O próximo upgrade, na real, a gente vai precisar de ouro. Oito blocos pra ser exato. Eu vou colocar eles aqui, vou pegar meu stack upgrade e vou evoluir ele mais uma vez. É porque minha ideia é poder sempre ter muitos itens na minha gochila. Então agora isso vai ajudar demais. Por exemplo aqui, que eu tenho 170 pedras num único bloco. 250 pedras. Bom, de qualquer forma, eu acredito que de melhorias a gente já está bem. Nossa, hoje tá chovendo muito, né? Isso vai ser bom, na real, essa chuva. Vocês vão entender o porquê depois. Agora eu vou dormir e vai entrar a segunda parte do nosso plano de hoje. Tá na hora de enfrentar ele. Isso mesmo. A gente vai se vingar do dragão de gelo que toda hora estava atormentando a gente. E nós vai derrotar ele. Até porque agora a gente tem a mochila que come pra gente quando a gente perde vida. Então fica fácil. No pior dos casos, tem a maçã dourada também. Mas eu acho que nós vamos conseguir derrotar o dragão tranquilo. Olha o rastro de gelo dele aqui, em todo lugar. Cadê você, parça? Mano, olha como que tá aquela área perto do ninho dele. O cara ressecou tudo. Congelou, na real, né? Falei errado. E aí, truta, pode vir. Cadê ele, gente? Cadê ele? Qual que é aquele ditado lá? Mó, mó, mó vergonha alheia. Aí, dragão, vem quente que eu tô fervendo. Esse foi o mais vergonha alheia que eu consegui achar, gente. Mas cadê ele agora? Falando sério mesmo. Eu vou subir aqui e ver se ele aparece. Pior que eu tô olhando pra tudo quanto é lado e eu não vejo nada. Nenhum dragão, nenhum raço de destruição. Talvez ele foi pra esses lados aqui. Assim, eu tenho um palpite. Algum de vocês vai discordar? Vai. Mas eu acho que ele tá com medo de mim. Mas, se bem que Lajota PVP, mano, não tem nem espada encantada. É só uma espadona de naderita com um colarzinho que dá um pouco mais de dano. Eu nem me equipei o máximo que dá, mano. Pô, tem como ele me derrotar, né? Não precisa ficar tanto medo assim, né, dragão? Afinal, aqui é Lajota PVP, mano. Dois vídeos por dia, 11 horas e 18. Já se inscreve e deixa eu gostei. Tá, nesta área o rastro acaba por aqui. Agora eu vou pra lá. Dragão! Tá em shock, meu irmão? Pô, eu tô fazendo muita graça, né? Se eu for derrotado, vai ficar feio, hein? Opa! Opa! Ó quem tá ali. Ué, cadê ele? Ele tava aqui? Opa, tá vindo um bafinho. Pode vir! Vem! Vem! Qual a letra? Caraca, ele desmoar, velho. Vem na mão! Vem na mão! Eu não tenho um arco e flash que tá com medo. Vem então! Vem então! Vem então! Ó, pouco mais de cinco corações. Antes a gente ficava com o meio. Ah, parceiro! As coisas não tão mais iguais antes não, dragão. Agora aqui ela já tá perdendo bem insano. Parece que tá dormindo. Coisinha fofa, né? Dá até um dó que iria ter um desse em casa, mano. Ah, coisinha fofa. Bom, deixa eu desescamar ele aqui pelo simples fato que eu preciso de uma Dragon School. Porque com ela a gente vai fazer o cajado pra controlar o nosso dragão. Cajado de dragão confere. E também o chifre de dragão confere. Que ele que guarda o nosso dragão. Ah, que legal, capacete que eu fiz pra gente de caber de dragão. Agora as coisas ficam mais fáceis. A gente agora vamos no próximo passo. Que é derrotar um dragão do nível mais forte do Ice and Fire. O Tier 5. E com isso a gente vai pegar um ovo de dragão. E com esse ovo de dragão a gente vai chocar ele. E aí a gente vai ter nosso dragão. Então o primeiro passo é eu voltar lá no linho do dragão. E vamos pegar todos os ossos que eu achar. Porque infelizmente são bem poucos, né? Talvez aqui em casa tenha um pouco mais dos baús. Temos apenas 30. Pra gente pegar o nosso dragão bebê. E fazer ele crescer ainda da carne de dragão. Que é a carne de qualquer mob pacífico com ossos. O que é triste. Porque a nossa mob farm é de zumbi, não de esqueleto. Mas eu sei aonde tem uma. Então vamos formar osso e depois vamos formar carne também. Eu tava procurando algum local com spawner de esqueleto. Até que eu lembrei dessas dungeons subterrâneas. Que a gente não explora nenhuma até agora. Mas na real é que eu tô ligado que elas são lotadas de geradores. Ah, eu não falei? E aqui vai ser um ótimo local pra gente conseguir ossos. Porque só nasce esqueleto aqui. Bom, cada carne usa 5 ossos. Então eu acho que eu vou tentar formar 5 packs de ossos. É muito, será? O ideal seria ter uma espada que dropa mais itens, né? Mas aqui não tem, né? Ah, não tá tendo não. Mas a parte boa é que os esqueletos morrem facinho. Então é só deixar eles nascer e derrotando. Não tem nenhuma tocha aqui que vai me atrapalhar? Tem esse aqui que vai atrapalhar. Mais alguma coisa que gera luz aqui? Não. Boa tarde, boa tarde. E agora é isso. E depois disso eu fiquei um bom tempo formando esqueletos como vocês estão vendo aí. Mas o resultado foi muito bom. Bom, como vocês podem ver, eu tenho pouco mais de um pack e pouco de ossos. E eu não vou buscar mais agora. Eu não vou pegar mais agora na real. Pelo simples motivo que minha fome não tá recuperando. Então minhas comidas acabaram. Bom, eu acabei de pegar de um baú aqui os últimos cestos de comida que eu tenho. Mas pra domar o nosso dragão, a gente vai precisar de muita coisa. Ah, eu não sei se eu comentei ainda, mas esse aqui é o último episódio de Minecraft Medieval. Querendo ou não, já estamos muito fortes. Já temos a melhor armadura. As skills dá pra evoluir mais, o que não precisa evoluir mais. Então o que sobra pra hoje é fazer o nosso dragão finalmente pra se libertar deste mundo. E pra ser sincero, pra uma série que tá rolando na volta do canal, eu tô gostando muito. E vocês também tão gostando muito. Eu tô me deixando muito feliz. Mas hoje a gente só para quando a gente finalmente tiver o nosso dragão da hora. E você que curtiu essa série, comente quais séries vocês querem ver. E tenta adivinhar qual que vai ser o próximo mod que eu vou jogar. E pra você que tá vendo pelo filme, mano. Se inscreve no canal que tem séries sempre saindo, tá bom? Olha lá, Jota Comunicações, fala com todo mundo, né? Você tá vendo? A parte boa é que nesse mundo nasce muito mob. E a gente vai precisar. Porque, querendo ou não, a comida de dragão usa 4 comidas e 5 ossos. Então se eu vou pegar 5 packs de ossos, eu tenho que pegar 4 packs de comida também. Infelizmente não tem spawner de porco nem nada do tipo no mundo. Então aqui fica um trabalho mais pra gente sem caçar, né? Ó, da outra vez que a gente mexeu o curso, a gente morreu, né? Vamos ver agora. As coisas mudaram. Perdi um coração e derrotei acho que 2, 3 hits. Bom, ainda bem, né? Eu tive uma ideia. Assim, às vezes eu tô só perdendo tempo. Mas, com tudo todavia, às vezes eu tô salvando a minha vida. Pra quem não se lembra, nessas tu aí que tem uma pedra de teleporte. Mas isso não é importante. O que é importante é aonde isso nos leva. A Foundry. Uh, mas não era isso que eu queria. Mas ótimo. Eu ia falar que na Foundry aqui, no último andar, tinha vários baús. E esses baús contêm itens. Existe um mundo que lá embaixo, como eu não explorei tudo, tem uma bela de uma espada com loot em 3. E se tiver uma espada com loot em 3, a gente vai conseguir mais itens. O que tornaria bem mais prático e rápido a nossa farmada de itens. Mas agora eu descobri que aqui tem ossos também. Então, vai dar pra resolver dois problemas numa só, talvez. Mano, todo baú tem osso. Eu devia ter vindo aqui antes, sério. Deixa eu acertar a aguinha aqui dessa vez. Boa. Aqui é uma área que eu quase não explorei. Ah, na real, só a grima também não comida, né? Pois é, né? Eu esqueci que os cubos de magma eram um pouquinho fortes. Quase nada, assim. Deixa eu ir lá buscar minhas coisas. Calma aí. É na água. Corre pra cá. Já pego o resto daqui a pouquinho. Primeiro eu jogo todas essas porcaria aqui na minha mochila. Agora eu volto lá do meu corpo e pegar o resto. Pronto. Agora, vamos fazer isso direito. Eu vou lá e vou quebrar os spawners e deixar só os que eu quero. Aprendendo com os erros, né? Fazer o quê? Mas é tudo bem, porque o nosso dragão vai valer a pena. Mano, fala se a exploração não tá rendendo. Quase cinco packs de osso. De osso, de osso. A única parte triste é que por mais que eu tenha olhado muito nos baús e tudo mais, eu não achei nenhuma, repito, nenhuma espada ou item que tenha looting pra conseguir mais itens. Porém, aqui tem um spawner de... É roguinho, né? E o roguinho dropa carne, ó. O único problema é que o roguinho é um pouquinho forte, né? Mas eu acho que eu vou fazer mais um peitoral de nadrita pra mim, porque daí eu fico mais tranquilinho. Porque meu peitoral acabou e eu tava usando de... Um de ferro mesmo só pra quebrar galho. Mas eu já quebrei todos os spawners, então eu acho que agora é uma hora boa pra usar essa armadura completa. Aqui eu não quebrei os spawners, mas eu vou sair daqui. Tá, de qualquer forma... Já deu tempo de farmar muitos itens. Contando com os que eu já tinha, agora a gente tem 22 carnes de dragão. O que até que é uma quantidade boa. Agora o próximo passo é aqui na jungle. O nosso trabalho aqui é encontrar um ninho de dragão. Porque na jungle é onde nascem os dragões elétricos. E eu quero enfrentar um do nível mais alto pra gente conseguir um ovo de dragão. E assim, falando assim, parece algo fácil, mas não, não é. É uma das coisas mais difíceis desse modpack. Se não é a coisa mais difícil. Não é à toa que eu tô fazendo isso só agora que eu tenho uma armadura de netherita e maçã encantada. E arrecar o pojo pra voltar pra casa se der problema. Mas bom, eu tava dando uma olhada pelo mapa e eu percebi que por aqui era um local que podia ter um. Agora eu só tenho a sorte de achar, né? Mano, eu acho que eu achei um dragão. Essa é a quarta vez que eu gravo quando eu acho um ninho de dragão. Eu descobri uma tática. Se eu sair e entrar do meu mapa de Minecraft, vai começar a carregar o mundo do nada. Então dá pra ver as cavernas. Teve duas vezes que eu achei e não tinha nada. E uma vez que tinha um dragão verde. Eu não sei do que é o dragão verde, não. Mas agora eu achei um e não sei que tipo de dragão é. Mas eu acho que vale a pena olhar. Era por aqui. Ó, tá vendo aquela marcação ali? Aquilo ali é bloco de coisa de dragão. Ah, não consigo nem falar direito. Tô animado. Tomara que seja. Se for roxo é o que a gente quer. É o que a gente quer. Dragão. Tá, deixa eu pensar. Eu tenho um item que vai me deixar mais forte. Pera aí. Eu vou usar esse que faz ele levar menos dano por tempo. Fora que eu tenho esse canole aqui que recupera muita fome. Bom, vamos tentar de novo, né? Com esse item que eu tô agora, eu demoro pra tomar dano. Eu não posso tomar dois danos seguidos. Então, teoricamente, eu vou sobreviver bem mais. Toma, toma, toma. Agora eu torcer pra que eu consiga derrotar ele. Ele é o mob mais forte do jogo. No nível mais forte também, por sinal. Tá, tô conseguindo derrotar ele, eu acho. Tomei o canole. Vai recuperar muita vida. Eu sou um atacado de novo. Bora. Para de me descer, dragão. Olha a nossa vida. Derrotamos o mob mais forte de todo o modpack. Ainda bem. Mano, o meu capacete como tá. A minha vida nem regenerando, tá? Bom, agora eu só desescamar ele e finalmente pegar o ovo de dragão. GG. Nem ferrando. Isso é um problema. O ovo só tropa de dragão fêmea. E aparentemente, esse daqui não era um deles. Eu não tenho mais maçã dourada, o que me dificulta um pouco. De tudo isso, uma coisa boa aconteceu ao menos. Escama de dragão roxo. É um tipo de armadura que protege mais do que netherite. E dá pra gente resistência a ataque elétrico. Então vai dar pra derrotar mais um agora. Mas que por favor, dê certo dessa vez. E eu vou ter que passar a pegar mais itens também pra batalha. Meu Deus do céu, as coisas que acontecem comigo. Gente, é o seguinte. Passou muito tempo, algumas horas. Estou mais bem equipado, como vocês podem ver. Coloquei minha armadura aqui já pra enfrentar dragão, que tava guardando ela. E pelo que eu vi aqui, tem um ninho. E o dragão era roxo. O barulho é esse? Eu tô com tudo equipado. Tô com a maçã dourada. Agora, bora tentar derrotar o dragão. Por causa que tava vendo esse daqui, olha. Deixa eu mostrar bem de cantinho pra vocês. Ah, ele não tá aparecendo. É pra ter um dragão aqui, mas eu não tô conseguindo achar ele pra... Ó, tá vendo? O dragão é de asa lisa. Dragão de asa lisa. Significa que ele é dragão fêmea. Então vai dropar um ovo, eu acho. Bom, vamos focar em derrotar ele agora. Bora. Que, por favor, esse daqui drop. Pra vocês terem ideia, tá dando muito trabalho isso aqui. Mas eu quero que seja um dragão roxo especificamente. E vai ser. A parte boa é que com essa armadura aqui de dragão, dá-se tomando bem menos dano, né? É, eu acho que agora só uma assenturada normal já vai ser o suficiente. Pera aí. Será? Ó, vou comer a maçã encantada. Eu acho que vai dar pra usar... Meu Deus, nosso dano vai aumentar muito agora, então. Gente, como eu tô com a armadura de dragão agora, eu levo bem menos dano pro dragão, quase nada. Eu consigo usar o meu colar que aumenta meu dano. Então agora eu vou ficar super forte e o dragão vai morrer bem mais rápido. Eu tava vendo na Wikipedia do mod e um dragão pode ter até 500 de vida. Então tamo muito bem. Calma, com a minha maçãzinha. Boa. Mano, o dragão não é derrotar. Finalmente derrotamos. Meu Deus. Ainda bem que eu dropou uma mochila e joga essas porcaria aqui dentro. Bom, pelo que eu vi na internet, quando ela é assim mais lisa, é fêmea. Então agora é só a gente ter sorte. Deixa eu pegar antes que alguma vez apareça e destrua. Dois? Pode dropar dois? Eu não sabia disso. Sério? Yow. Yow mil vezes. Bom, uma coisa que muitos de vocês não sabem, mas pra nossa sorte, né? Pra você domesticar um dragão de relâmpago, tem que tá chovendo. Então essa chuva aqui já vai ajudar demais. Aproveitar a chuvinha deles aqui tranquilo. Em algum momento o ovo vai chocar. Que por favor a chuva não acabe. E bom, já que é dois dragões, eu vou fazer dois hordes pra gente poder guardar os dois. Vai ser metade das comidinhas pra cada um. Ai, que alegria. Mano, foi tanto trabalho que eu achei que eu ia ter nenhum dragão no final das contas. E eu vou ter dois, mano. Que da hora. Nasce, galera. Nasce, por favor. Mano, acelerou mais ainda e meus filhos não nascem. Faltam muito. Pior que eu não tenho nenhum mod que faça eu saber se eles estão... Se faltam muito, se eles estão nascendo, como que tá. Eu tô com medo de aparecer algum bicho e atacar eles. Eles podem ficar em perigo. Nasce logo, gente. Por sinal, o nome dos dois dragões vai ser vocês que vão escolher nos comentários. Pode ser o último episódio? Todde. Mas eu vou pegar dois comentários, o que tiver mais curtidas. Vou colocar o nome dos dragões e vai ficar eternizado na história do canal. Nasceu o primeiro. Nasceu o segundo. Sobe aí. Sobe aí. Mano, apenas. Se separem, eu quero alimentar os seis. Tá, primeiro esse daqui. Ó, esse daqui é um dragão macho. E esse daqui também. Bom, agora sim eu posso dizer com certeza. Finalizamos Minecraft Medieval da melhor forma possível. Não com um, mas com dois dragões sojos e elétricos. Lindos e incríveis que são nossos filhinhos. Comentem o nome deles e muito obrigado por terem assistido essa série. Agora clica aqui pra ver uma nova. Yow!